Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com The Hunter Call of the Wild para mais um episódio aí da nossa série, galera. Vamos estar dando continuidade às missões aqui na série de The Hunter aqui no mapa de Emerald Coast, o mapa da Austrália, ok? E muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, deixando um like no vídeo, deixando um comentário. Tamo junto e quem tá chegando agora no canal seja muito bem-vindo, já se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? É o seguinte, galera. Não apareceu nenhuma missão da história para a gente estar fazendo, beleza? Nenhuma, 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 depois que nós fizemos a última no episódio passado. Então, eu resolvi estar fazendo uma missão secundária. Desafio de tiro é o nome dessa missão, das missões secundárias. É uma das mais simples de todas, ok? Pelo menos por enquanto, certo? Eu mostrei a vocês no episódio passado o nível das missões secundárias, um monte de coisa que a gente precisa fazer. Certo? Eu mostrei no vídeo. Quem não viu, clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá, galera. Tem um gamo aqui perto, galera. Tem um gamo aqui perto, cara. Ele tá entre 38 e 40 metros da gente, porém, eu não vi ele. Eu tô indo pro local da missão. Tá 560 metros daqui e o que tiver no caminho, a gente vai abater. Mano, esse gamo tá aqui, cara. Tava. Tava, tava, tava. O que fugiu ali? Veado vermelho. Antes de eu iniciar o vídeo, um veado vermelho nível 7 fugiu, galera. Ali pra cima. Eu acho que é aquele lá, ó. Fugiu de novo, entendeu? Mas beleza, mano. Eu não vou abater animais em off, não, galera. Abater animais só nos vídeos, beleza? Vamos confirmar aqui o troféu. Era um gamo macho aí, nível 3, de 73 quilos. Rendeu 1.104 de dinheiro pra gente e deu a medalha de prata. O tiro pegou no músculo e na parte inferior do pescoço, galera. Gaminho aqui, coitado. Tomou e deitou, galera. Mano, esse gamo tem muito cara de deboche, galera. Você tá doido, mano. Vamos aceitar e vamos continuar aí em direção ao local da missão, galera. Vambora. O que tiver no caminho e eu encontrar, eu vou mandar a bala e vocês vão ver. Demorou? Vambora. Olha ali, galera. Encontramos um sambalho de boa, mano. A 150 metros. Ele tá descansando. Vou dar um balaço nele e mandar ele pra bala. Regular 150 com a 7 milímetros. E ele tomou. Ih, já morreu. Nossa, mano. Tinha outro veado vermelho aí pra cima, galera. Será que é o nível 7 de novo? Não é possível. Se for nível 7, é a terceira vez que ele vai fugir. Lá em cima tem animal. Tá descansando de boa. É cervo, porco, indiano. Indiando. Indiano. Olha o veado vermelho pra lá. Eu acho que aquele lá é o nível 7, galera. Vamos subir aqui pra gente recolher este animal que nós acabamos de abater. Mas se o veado vermelho der sopa aí, galera. Ele vai jogar no Vasco também. Não vou perdoar ele, não. Olha ele lá, ó. 200 metros, galera. Nível 7, cara. Mano, vou dar um balaço nele, galera. Ele tomou. Ih, já morreu. Já morreu, já morreu, coitado. Vou até deixar marcado ali, galera. Pra mim não perder ele de vista. E aí eu já vou lá buscar ele. Deu mole demais, mano. Cervo, porco, indiano. Chamar de advertência. Deve ser o que a gente acabou de ver ali pra cima, galera. Cadê o outro? Vamos recolher esse daqui primeiro. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Pra gente pegar ele e ir lá buscar o veado vermelho. E voltar aqui pro objetivo da missão ali, ó. O local do alvo, né, mano? Ali no desafio de tiro. Aí ele cai daqui, galera, ó. O sambar. Mano, a gente tem que abater 150, mano. Desses bichos sambar, veado vermelho e tudo mais, mano. Olha aí. Cara, mas esse bicho é bonito, velho. Enquanto o gamo tem uma cara de debochado. O sambar tem uma cara de tipo... Sabe? Se ele fosse o vizinho, ele ia ser um vizinho rico, galera. Vamos dizer assim. Ok, mano. Era um macho aí, ó. De 270kg. Tipo de pelo pardo claro. Nível 3. Deu medalha de prata e 1165 de dinheiro pra gente. O tiro pegou no músculo e no pulmão esquerdo dele, galera. Que fez ele morrer muito rápido. Agora vamos lá buscar aquele veado vermelho. Certo? Pra gente já recolher. E depois a gente volta ali no local da missão. Demorou? Olha ele caído aqui, galera. Já vamos pegar... Esse veado vermelho que está caído aqui. E voltar pro local da missão. Olha lá. Tomando água lá embaixo, galera. Gammo, gammo, gammo. Beleza. Mano, veado vermelho é muito bonito, galera. Esses com essa galhada gigantesca assim são, mano. Tá maluco? Era um macho de 210kg. Ok? Tipo de pelo pardo. Nível 7. Deu medalha de ouro e 1552 de dinheiro pra gente. O tiro pegou no músculo, pulmão direito e no pulmão esquerdo, galera. Olha isso aqui, mano. Esse bicho é bonito demais, galera. Esse bicho é muito bonito, velho. Na moralzinha mesmo. Ele tá doido. E pra dar diamante desse bicho a gente precisa da pontuação de 251 pontos. Beleza. Ó. Objetivo concluído. Abate e recolhe um veado vermelho e ganhe ouro. É o melhor. É daquela missão lá que a gente tem que ganhar a medalha de ouro com vários animais diferentes, cara. Praticamente todos os animais do jogo. Só não tá incluído o crocodilo. Pelo menos não que eu vi, né? Mas enfim. O outro veado vermelho tava dando grito ali pra cima, galera. Grito de advertência. Deixa ele ficar moscando pra ele ver. Vamos voltar lá, ó. Pro local da missão lá. O lugar de... De tiro. Como é que é? Desafio do tiro, né? Desafio de tiro. Vamos lá para o local alvo. Então, pra gente fazer a missão. Tô chegando aqui no local alvo, galera. E aquele veado vermelho, cara. Até agora, hein? Ele tava mandando chamar de advertência aqui pra cima. Deve ter vazado agora. Porque, na moral, se eu avistar esse bicho aqui, eu vou largar o aço nele. Tem bicho descansando lá em cima. Deixa ele ficar dando sopa aí. Aqui é o local alvo. Fique dentro do ciclo e atire no primeiro alvo. Beleza. O ciclo tá ali na frente, galera. E qual que é o primeiro alvo? Ah, tá. O ciclo é esse daqui. Perdão, 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 galera. Perdão. Tô dentro do ciclo. E aquele ali é o primeiro alvo. A gente tem que atirar ali de quê? Pode ser com a... Zarsa 15.222, na verdade. Nossa, que barulhão. Ok. Agora, aquele ali é o segundo alvo. Passou um trem correndo aqui, galera. Qual que é o terceiro alvo? E agora? Fique dentro do ciclo e atire no quarto alvo. O problema é que eu não sei qual que é o quarto alvo. Eu vou atirar com a .22, galera. Qual que é o quarto alvo, galera? Deixa eu recarregar. Ah, tá pra lá, ó. Na hora que eu saí do zoom, eu vi ele. Eu personalizei a minha .22 aqui, galera. Pra ficar melhorzinho, cara. Deixa eu regular aqui a 150. Não pegou. Mano, tá a quantos metros aquilo ali? Não tá a 150 metros, não? Tá a 100 metros, galera. 100 metros, cara. Regula a 100, então. Beleza. Aquele ali tá a quanto? Era só isso a missão, galera? Era só isso a missão, mano. Beleza. Concluímos mais uma missão aí. Desafio de tiro. Missão secundária. Enquanto não aparece missão da história, eu vou ir fazendo missão secundária. Beleza? Eu vou trocar de lugar agora e vou escolher outra missão pra gente estar fazendo. E aí a gente aproveita e já vai caçando também. Demorou? Vambora. Tô escutando o canguru, cara. O problema é que na hora que eu me levanto, eles conseguem me ver e saem vazados. Vocês estão escutando? Isso aqui deve ser zona de necessidade deles, galera. Eu tô querendo levantar, cara. Já levantei. Fugiram. 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 Não vem, não. Fujam, então. Fujam. 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 Ó, ó. Ó, ó. Aqui, galera. Abriu o bracinho. Abre o bracinho aí. Abre o bracinho. Morre logo que você já era. Isso aqui é uma zona de necessidade deles, galera. Oito cangurus descansam aqui. Agora apenas sete. Mano do céu. A fêmea abriu o bracinho e veio pra cima da gente. Lembrando que a gente tem um objetivo de matar um canguru com uma arma curta e conseguir medalha de ouro ou melhor, galera. Mas eu não sei se... Olha, ó. Tinha um nível seis lá. Não sei se desses sete que sobraram agora vai ter algum canguru, tipo, bom, sabe? Que pode dar uma medalha de ouro ou melhor. Tem três níveis seis nesse grupo, galera. E aquele ali é o quê? É, não tinha muita coisa que presta aqui não, galera. Cadê o canguru? Vamos recolher aqui. Era uma fêmea esse daqui, galera. De 35 quilos, nível quatro. Deu 990 de dinheiro pra gente. E uma medalha de prata. Tiro pegou no músculo, pulmão direito e no pulmão esquerdo. Pegou no dois pulmões aí o tiro da... dessa arma curta aqui, cara. Mano, um canguru. Ó a bolsinha aqui, ó. O canguru, galera. Pro tamanho deles, cara. 35 quilos é pouco, né? Não, galera? Bichos são grandes, cara. Sei lá. Sei lá. Enfim. Aquele local que tá marcado lá é local de canguru. Olha um gama nível 3 ali. É local de canguru, galera. E tá aquela marcação lá. Que eu tô indo naquela direção ali porque foi perto de onde eu vi um mítico. Aquele mítico que veio pra cima da gente naquele episódio que... A aranha mordeu a gente, galera. Deixa aquele gama ali na paz. Vamos mexer com aquele gama, não? E vamos naquela direção ver se a gente encontra um canguru mítico. Se eu não achar ali, eu sei onde tem um canguru mítico. Lá naquele local lá onde a gente encontrou o lendário. Porém, no grupo da manhã. E tinha dois míticos no grupo, mano. É, mano. É muito canguru mítico, galera. Só bora. Galera, os cangurus não apareceram lá. Porém, eu tava escutando o chamado de... Olha ali, olha ali. Nossa, mano. Eles vieram pra cá, galera. E tão se deslocando, cara. Tava escutando o chamado de... De acasalamento, galera. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Parece que é só quando eu vejo esses bichos eles começam a andar. Tinha umas raposas correndo ali, galera. Uma média. Parece que é só quando eu vejo eles eles começam a andar, cara. Pelo amor de Deus. Olha o mítico ali, ó. Tá, tipo... A 100 metros, galera. Eu não consigo dar o tiro nele, mano. Ele vai me ver e vai fugir. Vocês querem apostar? Ele já... Ele já... Eles já sabem que eu tô aqui. Eles tão atentos. Cadê o mítico? Ó, voltaram a ficar calmos. Eu não quero atirar no set, galera. Eu quero atirar no mítico, mano. Eles já sabem que eu tô aqui, galera. Mesmo a 100 metros totalmente escondido aqui atrás dessa pedra. O vento nem tá indo pra lá. Subir, eles não subiram, mano. Eu fiquei igual um palhaço lá naquele tripé há um tempão. Olha aí, olha aí. Isso aí é chamada de advertência, galera. Vou até deitar aqui. Vou ficar na ponta dessa pedra. Tentar recuperar a visão do mítico aqui, galera. Cadê eles? O mítico é aquele ali, ó. É nele que eu quero atirar. Ficou calmo. Cara, toda vez eles entram atrás das árvores, mano. É, daqui a pouco eu caio lá embaixo nessa montanha. Ah lá, começaram a pular igual um canguru. Mas eles são cangurus, né? Ah, mano. Até as raposas que estavam ali sumiram. Olha isso, galera. Nível 2. Cara, o vento tá totalmente... Mano, a visão dos cangurus são muito boas. Tipo, é muito boa. É muito boa, cara. Vocês viram aquele dia lá do lendário, galera? O tanto de vezes que ele fugiu. E tipo... Ele tava deitado. Eu falei, na hora que ele... Que eu levantar, ele vai correr. Vou dar o tiro nesse mítico daqui, galera. Meu medo é agora o tiro pegar no chão, cara. Eu levantei. Ele tomou. Tomou, vai morrer, galera. Tomou e vai morrer. O mítico vai morrer. Já morreu, já morreu, já morreu. O mítico já caiu, galera. Mano do céu. Vocês viram? Olha aqui. Ele tava de costas. Eu me levantei aqui e ele viu. Ali tá em fuga. Aquele ali tá em fuga, mas tá fugindo. É pra cá. Vai tomar também, hein? Cadê as rapodinhas? As rapodinhas vazaram, né? Vai tomar também, hein? Sete. Calma. Para de zigue-zaguear, covarde. Covarde. Vazou, galera. Mano do céu. Na moral, cara. Esses bichos enxergam demais, galera. Esses bichos enxergam demais. Deixa eu descer aqui. Agora eu vou lá e morro aqui, caindo nessa montanha. O que você tá querendo? Você tá querendo me encarar? É? Encara aí, ó. Encara aí. Que isso? Codorna. Um desses aqui tem que dar pra gente concluir a missão, galera. Mano. Os bichos estão fugindo. Parado esses daqui. A raposinha. Olha ali. Não vou atirar não, galera. Não vou atirar não, mano. Tá bugado. Eu só espero não morrer. Eles estão bugados, galera. Não querem nem correr mais, não. Deixa eu recolher esse daqui primeiro. Deu medalha de prata. Era um macho. Nível 7. 56 quilos. 1.191 de dinheiro. Tiro pegou no músculo. Coração. Pulmão esquerdo. Esquerdo. Pulmão esquerdo e vértebras toráxicas, galera. É, Cango Johnson. Deu ruim pra você. Vamos aceitar. Subi até de nível. Raposa, vai embora, minha filha. Nossa! Como é que eu vou recolher o outro? Oxe, o Mítico tá vivo! Sai fora! Sai fora! Galera, esse bicho vai me matar, mano. Esse bicho vai me matar. Como assim o Mítico tá vivo, cara? Galera. Ai! Meu Deus! Galera. Não, mano. O Mítico morreu. Sai fora, Canguru. Sai fora! Eu tô com medo de morrer, galera. Não, o Mítico tá caindo. Então tinha outro Mítico, mano. Mano, tá parecendo muito Canguru Mítico, galera. Cara, olha aquilo ali que bizarro. Olha isso. Parece que eles... Parece que eles vão bolar um plano e vão partir pra cima de mim a qualquer momento. Deixa eu confirmar isso aqui. Deu medalha de ouro, galera. Muito bom, mano. Era um macho de 61kg. Mítico. Beleza. O tiro pegou no músculo, no pulmão direito e no pulmão esquerdo, galera. 1.232 de dinheiro pra gente, cara. Muito bom. Olha a carinha dele. Beleza. Vamos aceitar. Olha lá, ó. Concluímos mais um objetivo. Abate e recolhe um Canguru ganhando ouro. Ou melhor, com arma curta. Agora só falta um objetivo dessa missão, galera. Que é o Canguru da Pelagem Leocística. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Vê se... Calma aí, raposa. Tem outra raposa vindo ali, galera. Vê se não tá parecendo que eles vão, tipo... Partir pra cima de mim, galera. A outra raposa fugiu, coitada. Eu levantei aqui pra me ficar em pé. Olha lá, nível 6, aquela outra raposa. Olha isso aqui, cara. Vou tirar uma foto. Deixa eu tentar chegar mais perto ainda pra tirar uma foto. Bizarro. Bizarro. É o que define isso aqui. Não me ataquem, por favor. É só o momento foto. Calma aí. Tem que sair todo mundo na foto. Você tá doido, mano. Ó. Sete. Mítico. Poderia pegar aqui, galera. Mas eu não vou pegar porque ele tá bugado, cara. Não vou pegar. Ó. E eles só olham pra mim. Em fuga parada. Não vou pegar porque ele tá bugado. E pegar bicho bugado não compensa, cara. Deixa esses bichos pra... Olha a raposa lá, ó. Chamada de advertência. Servo de Timó. Galera, o que não apareceu até agora... Simba, Simba. O que não apareceu até agora, galera. Foi o tal do Banting, cara. A gente já rodou essa... Olha aquela raposa ali. É mais claro. A gente já rodou isso aqui tudo e não apareceu o tal do Banting até agora. Cara, eu não consigo ver uma raposa assim, não. Vai morrer? Já tá morta já, coitado. Vocês ficam na paz aí, beleza? Você tá doido, mano. Mas enfim, conseguimos fazer... Completar o objetivo da missão. Deixa eu só recolher aquela raposa ali agora, galera. Tem um lago aqui, cara. O tal do Banting até agora não apareceu pra gente, galera. Até agora o tal do Banting, a mistura de búfalo com boi. Sei lá o que é aquilo. Não apareceu pra gente. E eu tô curioso, ansioso pra encontrar esse bicho logo, cara. E parou de aparecer missões da história aí, galera. Parece que quer que a gente faz, tipo, as missões secundárias. Órgão vital não atingido? Oxi! E ela morreu nessa velocidade? Olou, galera. O tiro pegou músculo sacro, cóccix, pélvis e intestino, cara. Não pegou órgão vital aí. Pegou ela correndo. Beleza. Deu 1.233 mesmo assim. Era um macho, tipo de pelo vermelho. Nível 6, galera. Enfim. Eu vou parar por aqui, galera. Daqui a gente continua no próximo episódio. Beleza? Vai ficar faltando esse objetivo aí de abater um canguru de pelagem leucística. Certo? Mas eu espero que um dia a gente consiga aparecer um canguru aí com uma pelagem rara. E que não esteja bugado. Igual aquela turma lá em cima. Canguru, raposa, tudo ali em cima bugou, galera. Mas enfim, mano. Se a gente tiver gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que estive até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fooou. Ficou, valeu. Ficou. 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 Ficou.